A 14ª edição do maior rali de aventuras do país, o Mitsubishi Outdoor, vai começar. Serão seis etapas mostrando novos e diferentes desafios em meio a belas trilhas. A primeira prova será dia 1º de abril em Mojiguassu, São Paulo. A 14ª edição do maior rali de aventuras do país, o Mitsubishi Outdoor, vai começar. Serão seis etapas mostrando novos e diferentes desafios em meio a belas trilhas. A primeira etapa será no dia 1º de abril em Mojiguassu, São Paulo. O objetivo do Mitsubishi Outdoor é levar a diversão off-road em meio de belas trilhas com muitos esportes e tarefas. Em 2017, a competição terá seis etapas e vai passar por Mojiguassu, São Paulo, Ribeirão Preto, Penha em Santa Catarina, Curitiba, Paraná e Campos do Jordão também em São Paulo. Em cada cidade, novos e diferentes desafios. As equipes, formadas por dois veículos Mitsubishi com tração 4x4 e até 10 participantes, precisam se preparar para encarar muitas aventuras. Além de ultrapassar obstáculos de terreno, que pode incluir terra, lama, areia, poeira e pedras, cada time deve cumprir tarefas esportivas e culturais. Escalada, trekking, canoagem, mountain bike, corrida, mergulho, surf, rapel, cavalgada, oficinas de trabalhos manuais, fotografia e até mesmo culinária estão no pacote. Cada etapa é inédita, ou seja, a equipe só sabe o que vai encontrar no dia da competição. As inscrições para o Rally de Estratégia e Tarefas Mitsubishi Outdoor abrem sempre 12 dias antes da prova. É preciso preencher no site www.mitsubishmotors.com.br a ficha com informações pessoais e do carro. Podem participar os veículos 4x4 das linhas Pajero, L200, ASX e Outlander. A taxa de inscrição é a doação de uma cesta básica e seis produtos de higiene por carro. Todas as doações são destinadas a instituições assistenciais das cidades por onde passa o Rally. São duas categorias. A FAN, para quem está começando e procura muita diversão. E a X-Tram, para as equipes que além de se divertir, querem adrenalina e mais competitividade. A cada etapa são premiados os três melhores times em cada categoria. A FAN! A FAN! A FAN! Legenda Adriana Zanotto